Olá, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Vestibular para Medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A residência médica foi instituída no Brasil por meio do Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1997. E, de acordo com o Ministério da Educação, esta é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada aos médicos, sob a forma de um curso de especialização, oferecido por instituições de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerada o padrão ouro da especialização médica. Ana, Beatriz e Carla fazem residência médica em um dos melhores hospitais de Fortaleza e escolheram áreas diferentes no programa de residência médica do hospital. Uma delas faz a especialização em pediatria, a outra em cardiologia e a outra em neurologia. Sabe-se que ou Ana faz a especialização em pediatria ou Carla faz a especialização em pediatria. Ou Ana faz a especialização em cardiologia ou Beatriz faz a especialização em neurologia. Ou Carla faz a especialização em Neurologia Ou Beatriz faz a especialização em Neurologia Ou Beatriz faz a especialização em Cardiologia Ou Carla faz a especialização em Cardiologia Com essas informações, conclui-se que as especializações escolhidas por Ana e Carla são respectivamente Aí você tem os itens Pause o vídeo, tente resolver Acompanhe agora uma resolução Ok, eu fiz aqui uma tabelinha para nos ajudar a resolver esse problema O que o enunciado pede? Ele pede a especialização escolhida por Ana e Carla respectivamente Beleza A gente sabe que Ana, Beatriz e Carla fazem residência médica E escolheram áreas diferentes Temos três meninas e três áreas diferentes Pediatria, Cardiologia e Neurologia Beleza? Sabe-se que Quando ele diz aqui, sabe-se que Significa que a gente vai assumir que esses quatro pontos trazem verdades Beleza? E cada ponto traz uma proposição composta Essa proposição é composta de duas proposições simples Unidas aqui pelo ou Ou Beleza? Isso significa que necessariamente uma proposição simples é verdadeira e a outra é falsa A gente não sabe qual é a verdadeira, a gente não sabe qual é a falsa Mas uma é verdadeira e a outra é falsa Com isso em mente, vamos analisar Ana faz a especialização em pediatria, então Ana está aqui Ou Carla faz a especialização em pediatria, beleza, Carla está aqui Uma dessas afirmações é verdadeira Então, ou a Ana está na pediatria ou a Carla está na pediatria De todo jeito, a Beatriz não vai estar na pediatria Porque elas escolheram áreas diferentes Se a Beatriz estivesse na pediatria, ela estaria na mesma essencialidade que uma das outras meninas Isso não pode, beleza? Então, com base no primeiro ponto, a gente já pôde fazer essa conclusão A Beatriz não está na pediatria e isso é importante Vamos em frente Esse segundo ponto traz uma verdade Temos uma proposição composta Temos aqui o ou Ou Então, necessariamente uma dessas proposições simples é verdadeira e a outra é falsa Não sei qual é qual, mas vamos lá Ana faz a especialização em cardiologia Ana está aqui Ou Beatriz faz a especialização em neurologia Ou a Beatriz está aqui Então, vamos raciocinar agora Imagina que a Ana faz de fato a especialização em cardiologia Vamos supor que a Ana faz de fato a especialização em cardiologia Desse modo, a Beatriz não faria a especialização em neurologia Porque apenas uma dessas proposições simples pode ser verdadeira Se a gente imaginar que essa proposição simples é a verdadeira Então, essa outra teria que ser falsa A Beatriz teria que não fazer neurologia Então, corta aqui Mas a Beatriz faz alguma das especialidades Ela já não faz pediatria Se ela não fizer neurologia Ela tem que fazer cardiologia Porque uma delas ela tem que fazer Mas aí ocorreu um absurdo O que é o absurdo? Ana e Beatriz fariam a mesma especialidade E não pode, porque elas escolheram áreas diferentes Então, de onde veio o absurdo? O absurdo veio de assumir que Ana faria cardiologia Então, Ana não faz cardiologia Certo? E então, a gente pode concluir que a Beatriz faz neurologia Porque uma dessas é verdadeira Já que essa daqui não é Então, Beatriz faz neurologia Beleza! Mas, e daí? Beatriz faz neurologia Ela não pode fazer cardiologia, né? A gente tem três meninas e três especialidades Cada uma faz uma especialidade diferente Então, a Beatriz não pode fazer cardiologia Agora, pensa comigo Cardiologia Alguma delas tem que fazer cardiologia Já que a Ana não faz E que a Beatriz não faz A Carla vai ter que fazer cardiologia Mas aí, só sobrou para a Ana fazer o quê? Pediatria Então, pronto A gente já concluiu o problema A gente pode dizer que Ana e Carla Escolheram respectivamente Pediatria e cardiologia Item correto Item A de aprovação Beleza? A gente pode até olhar os outros dois pontos E verificar que eles estão coerentes com a nossa tabela Ou verificar que a nossa tabela está coerente com esses outros dois pontos Veja só Ou Carla faz a especialização em neurologia Ou Beatriz faz a especialização em neurologia Então, ou Carla ou Beatriz está ali na neurologia Confere, ó A Beatriz está na neurologia A Carla não está Ou Beatriz faz a especialização em cardiologia Ou Carla faz a especialização em cardiologia Então, Beatriz ou Carla na cardiologia Beatriz ou Carla está na cardiologia? Sim, a Carla está na cardiologia Beatriz não está Então, a nossa tabela está coerente O item correto Item A É uma questão delicada Então, assista o vídeo com calma Se você precisar Assista mais de uma vez Ok? Esse vídeo foi feito para te ajudar Espero ter conseguido Se esse vídeo te ajudou Deixe um comentário aí Com uma carinha sorrindo Para fortalecer nosso canal Compartilhe o vídeo Para aulas particulares de matemática Comigo Professor Demócolis Hoje em Fortaleza O telefone é 9-8726-5376 A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Tchau